Sim, o nosso relacionamento era amor, vida, era tudo com amor, com carinho, né, a gente se amava, na verdade eu amo ela até hoje ainda, né, porque a gente conversa pela carta é isso, mas o tratamento assim comigo não tem o que ir pra amar, né, a gente vivemos mais de dois anos e foi uma convivência boa, né, infelizmente eu cometi esse erro, né, que foi o adultério, sim, a gente tá conversando por cartas, né, como eu já falei, é que eu me arrependi muito também do que eu cometi, né, embora adultério perante a lei dos homens não seja crime, eu considero uma coisa muito grave que eu fiz, né, e eu falei já, já pedi perdão pelo meu erro também e perdoei ela pelo erro dela, né, então tipo assim, as pessoas às vezes não entendem, me critica muito por causa disso, mas é que, como eu falo, já é mais uma questão religiosa, eu sempre fui uma pessoa muito apegada a Deus, agora depois de tudo que aconteceu, eu tô mais próximo ainda de Deus, então eu acredito que ela mereça sim o perdão, porque se eu errei com ela e pretendo mudar, o que eu creio também que a gente conversa e que eu tenho, que eu creio em Deus é que ela vai mudar também, entendeu, que a gente, né, eu quero retomar a vida com ela pra gente voltar a ter a nossa vida e melhor do que era antes. Tchau, tchau.